É, família, chegou a hora da gente conhecer o The Division Research, mais conhecido aí como The Division Mobile. Eu consegui o acesso aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho desse beta, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Vou mostrar essa gameplay pra vocês um pouquinho mais avançada, fechou? Então, let's bora! Você vê que também só tá disponível 30 de FPS, a gente não tem a opção aí 60 ou mais. Mas... é meio que normal mesmo pra esse momento, né? Vou puxar uma sniperzinha aqui, ó. Na marotagem, na marotagem. Marotagem, na marotagem. Foi, foi. Easy, easy. Clear, clear. Eu não ajustei muita coisa aqui não, família. Eu ajustei a HUD e a Sense. Quer dizer, a Sense eu não ajustei, eu ajustei só a HUD. Tá faltando ajustar a Sense também, mas... Ok. É mais pra gente conhecer o game. E aí, ó, já deixa o likezão nesse vídeo pra fortalecer, tá, família? Deixa eu correr pra cá. Eu tô achando sempre interessante começar com a Snap, porque a gente já garante uma kill fácil, né? O cara tirou a cara. Dá a cara pra mim, né? Boa. Já tirou a cara, né, papai? Deixa eu recarregar. E nunca se sabe, né? Fiz merda, fiz merda. Acabei apertando o botão errado. Não era pra pegar esse ponto que eu peguei agora, não. A gente tem a torretinha, ó. Vou colocar a torreta aqui pra exportar os caras, pra você ver como é que ela funciona. Ela é tipo um lança-granada, né? Você viu, ó. Vocês viram aí que ela dá uma bagunçada legal no rolê. Aqui você tem alguns gadgets, né? Alguns acessórios aí. O seu personagem vai upando. Você tem nível. Quanto mais nível você pega, mais habilidades você libera. Mais forte fica seu herói, tá? Deixa eu ver, peraí. Tinha que fazer alguma coisa aqui que eu não prestei atenção. Vamos ver. Ah, tinha um lootzinho aqui. Pode? Aqui, ó. Eu vou colocar no meu inventário. Esse daqui é tipo um coldre, né? É coldre o nome em português? Eu acho que é. Que... Aqui você vai looteando mochila, armas. Esse é um jogo que você vai querer lootear sim, tá, família? Principalmente quando você matar os caras. Você vai sempre dar uma pastadinha no loot aí. Vou lá acontecer de novo. Pra você depois guardar no seu inventário aqui. Faz muito sentido lootear, tá? Vamos lá. Não sei se... Eu vou direto pro meio aqui. Vamos ver. Ele mandou a gente pro portão da esquerda. Pelo menos a gameplay tá mais lisa agora na tela pra vocês. Não tá travando nada. Tá de boa. Meu celular também tá liso, tá? É claro, com as limitações de ser 30 de FPS, tá, família? 30 de FPS nunca é 100% liso. Nossa, errei o tiro. 30 de FPS nunca é lisinho, lisinho. Porra, se tivesse espeto aqui. O sniper tá on, pai. Isso porque eu nem arrumei a sense de sniper, hein? Imagina quando a gente arrumar. Deu merda, deu merda, deu merda. Bugou, bugou. Eu também não coloquei o giroscópio. O giroscópio aqui nesse jogo tem giroscópio, tá? E seria bem interessante. Não vou mentir pra vocês, não. Ó, já localizou os caras lá na ponta. Nossa. Nossa, como é que eu errei esse tiro? Me reporta, me reporta. Me reporta. Tem mais um ali, não tem? Esse aqui é tipo um lança-granadas, né, ó. Não, não. O lança-granadas é o outro. Eu tenho tipo um lança-granadas, que é isso aqui, ó. Você atira, ó. Matamos, inclusive, o cara que tava lá, velho. Muito gordo, muito gordo essa arma, velho. Vamos lá. A gente tem que dominar. Provavelmente a gente vai ter que dominar aqui dentro. Esse jogo aqui, ele tem o modo história, tá? Que é o que a gente tá fazendo. Tem alguém pedindo ajuda do outro lado, hein? Olha lá, os reféns. Aí, ó. A chama é eles. Só que tem bombas presas no local, né? E se a gente abrir a porta, as bombas detonam. Deu pra ver ali pela corriginha. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Vamos descobrir, vamos chegar perto. Tá, tem que usar essa chave de fenda, né? Pra abrir. E aí, ó. Você vai fazendo tudo no celularzinho mesmo aqui, ó. No dedo. Toma. Abrir. Coloca aqui também. Já dá aquela girada. E, ó. Toma. Pode, né? Puxou. Removeu. Meu Deus, tem que solhar o fio? Calma aí. Calma aí. Vai cortar o vermelho, ó. Nossa. Uh. Meu Deus do céu. Um passe errado aqui já era, filho. Eu acho que agora a gente consegue abrir, né? Consegue, consegue. Já pensou em explode mesmo assim? A gente cortou o errado? Olha lá. Salvamos os reféns. God. Andou. Tinha um doutor aqui dentro. Bom, essa história a gente vai deixar pra outro momento. Mas a gente precisa escoltar eles de volta, né? Muito provavelmente... Eles não vão ir embora pra casa sozinhos. Ou vão. Um correu lá pra esquerda, filho. E a Sarah que tem ido pro lado direito. Então eu vou também. Fala dele. Dá aquela recarregadinha. Aqui já deu ruim, hein? A gente precisa sair vivo daqui, velho. Os caras já viram nós. Abaixa, abaixa, abaixa. A Sarah rushou. Abaixou. Aqui é a torreta, tá? Torreta granadeira porque esse cara tem mais vida. Vocês viram que ele... Nossa. Meu Deus, não consegui abaixar. O que é isso? O que é isso? Bugou, bugou, bugou. Corre. Meu Deus, meu buraco saiu correndo aqui no maluco, velho. Ó, a Sarah paradinha aqui embaixo, velho. Quer me ferrar, Sarah? Abaixa, cara. Não tá abaixando. Meu Deus do céu. A Sarah fica escondidinha, né? Deixou tudo pra mim, né, velho? Caramba, deu umas bugadas aqui, velho. Tudo bem que eu não tô muito acostumado com os comandos ainda. Então, de vez em quando, a gente vai apertar uns botões errados aí, normal. Vamos lutear esse cara. Alguém joelheira. Isso aqui é joelheira. Legal. Já vou equipar também. Aqui você fica tanto tempo de joelho abaixado nas coisas que acaba acontecendo, né, de... Tá aí. Os atributos que ele me dá. Diminuição no skill cooldown, né? No cooldown das minhas habilidades. No tempo de uso das habilidades. Legal. Isso é importante também. Esse é um jogo de tiro que tem alguns elementos de RPG, né? Não é como se você... Não fizesse mais nada. Tipo, só dar tiro. Não. Mas aqui tem... Tem uma noção um pouco mais estratégica. Tem as habilidades. Tem coisas aí pra... Calmo. Não, não, não. Corre, não, corre, não. Meu Deus. Que isso, cara? O que é isso, cara? Bota a torreta aí que vai dar merda. Caramba, mas às vezes ele... Às vezes ele dá umas trolladas, velho. Na hora de se abaixar. Caramba, velho. Tá. Calmo. Às vezes ele parece que ele levanta sozinho. Vamos pegar outra posição. Caramba, tá perdido. O cara tá perdido. Calmo. Tem um cara aqui na minha frente, moscante. O cara tá moscante. Ih, chegou... Chegou um boss, hein? Vai tocar uma motovia, é isso? Eu vou me reposicionar, filho. Eu vou me reposicionar, velho. Nossa. Correu. Correu. Calma aí que a gente tá solo aqui, velho. Vou usar a vida aqui, não tem jeito. Eu acho que eu não posso ficar muito tempo aqui, não, tá? Vou matar ele logo. Eu não tô com a Sense, velho. Corre, 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 corre. Nossa, atirou antes, velho. Calma aí, calma aí que tá dando ruim o comando aqui, velho. Pior que ele tá me vendo, né? É, os caras estão muito escondidos. Foi um. Aqui é bom você mudar um pouco de posição, porque senão eles vão começar a marcar um... Ah, meu Deus. Calmou, calmou. Não, não, não. Não faz isso, não. Por favor. Dá cara pra mim, dá, papai. Tentei flicar, não foi bom isso aqui. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele tá sequeimando. Ele errou um molotov, ele tá sequeimando. Caraca, velho. Espera aqui, cara. Caramba, ele é muito resistente, velho. Meu Deus, abaixa, abaixa, abaixa. Eu preciso de um granadeiro. Passa a vida. Enquanto isso, aqui eu vou tomar, hein. Aqui eu vou tomar. Ferrou. Caramba, essa missão tá difícil, Amiria. Porque também eu tô me perdendo nos comandos, né? Ah, dá cara, dá cara, papai. Matamos. Nossa senhora, velho. Difícil essa missão aqui, velho. Também errei muito tiro, errei muita coisa, né? Vamos questionar ele aí. E aí eu acho que a gente encerra essa missão, velho. Pelo visto, sim. Pelo visto, encerramos a missão aí do container. Deixa eu só ver pra onde que vai agora. Pra gente ter uma certeza aí se era isso mesmo. Tem como, né? Até você se acostumar com os comandos do jogo. Tem muito lance de você ficar agachado. Levanta, atira, agacha, abaixa, se esconde. Troca de arma. Não é um jogo comunzão, que você só puxa a arma, atira. Mira e atira, mira e atira. Só isso, né? Você tem outras variáveis aqui no jogo. Pra até você se acostumar, fica mais difícil. Mas é isso. Beleza. Tanto que a gente voltou agora pra base, né? Do hospital lá. Depois de ter pego o cara lá. E bom. Fizemos aí uma missão completinha aí pra vocês. Pra mostrar pelo menos um pouquinho dessa gameplay. Quero saber o que vocês acharam, né? Eu tô pensando em trazer uma série desse jogo aqui no canal. Se vocês acham que vai ser interessante, a gente deixa nos comentários. Inclusive, se você chegou até o final do vídeo, deixa nos comentários aí pra eu saber. Se vão nos comentários, não esquece de deixar o likezão pra fortalecer. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. E a gente se vê em um próximo vídeo. Quem sabe de The Division também. Depende de você. Tamo junto. Valeu.